Para a montagem dos módulos, o primeiro passo é confeccionar os cavaletes. Em seguida, apoie o conjunto de banzos nos cavaletes e una as diagonais aos banzos com parafusos e porcas. Armazene os módulos montados, empilhando-os sobre pontaletes. Antes de iniciar a composição das vigas, monte um protótipo ou gabarito. Este gabarito servirá de referência para a composição das vigas. Transporte os módulos da viga a ser montada e encoste-os no gabarito, no local onde haja outro igual a ele, alinhando as emendas e fixando com arame. Repita os passos até o comprimento total da viga. Coloque as chapas de ligação e providencie, então, o aperto de todos os parafusos. Certifique-se de que os parafusos da diagonal de emenda também foram apertados. As vigas estocadas são usadas para a montagem dos pares. Para isso, usam-se as travessas, que são colocadas em forma de Z. Nesta etapa, existe um lembrete importante. A diagonal possui quatro furos para a fixação das travessas, dois na posição superior e dois na inferior. Durante a pré-montagem no solo, utilizam-se os furos de baixo para a colocação das travessas. A descrição detalhada destes procedimentos e todos os passos para uma perfeita montagem do sistema, você pode ver no manual de montagem do Roll-On. A descrição detalhada destes procedimentos e todos os passos para a colocação das travessas. A descrição detalhada destes procedimentos e todos os passos para a colocação das travessas.